Ele é o que não tem medo de dar o boga, ele é o tal, encanado chapado joga. Acho que aquilo ali é o número de mortos, é isso aí, tá lá, ó, Pinto Jackson, é o sargento que a gente tá controlando, e ele também foi afetado pelo blast, pelo explosion blast, aí, escaneando onde é que nós estamos, a gente não caiu muito longe não, hein, a gente caiu até aqui perto de onde foi o epicentro da explosão, hein, pertinho. Eles explodiram do chão ou será que eles jogaram do ar? Eu não lembro disso, mas estamos aqui já, ó, tudo muito dolorido, ai, 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 olha minha mão, não quebramos um dedo, ó, ah, não, mas a gente tá, ó. Meu Deus do céu, se ele não morreu pela explosão, provavelmente vai morrer pela radiação, né, ele vai, pelo menos, ó, pelo menos o saco dele vai, né, não vai ter mais filho, se tiver o filho vai nascer com três cabeças. Mas, é, olha lá, muito louco, né, olha que massa, mano, tudo pegando fogo, ó, ó, o vento ainda tá comendo ainda, né, galera morta, não, tem uns caras vivos aí, ai, amigo, me ajuda, ei, help me, help me. Tá, é, não, ele tá no meu caminho, eu queria dar um beijo nele, meu Deus, não, você caiu, vem cá, ai, meu Deus, vamos lá, tem umas coisas desaparecendo na tela, ó lá, olha que desaparece, porra, que merda, hein, ó lá, vem, pra onde eu tenho que ir, eita. Nossa, olha lá, cê tá louco, cê tá louco. Acabou? Era só esse pedaço? Devia ter jogado na outra fase, né, mas não, não, continua, vamos lá. Sargento Pinto Jackson, K-I-A, eu acho que é Kill in Action, né, eu acho que é isso que é K-I-A-K, ah, não, era isso, morremos, o Pinto Jackson morreu. É isso aí, esse foi o fim do Pinto Jackson, o Nicolai tá falando que é alguém com covarde. Tá. Obrigado. Tem que pegar o cara agora, o cara matou o Pinto Jackson. Vamos lá, soupe. Vamos lá. Isso, abrigo. Vamos lá, e aí, beleza? Cole a Shvrnk. Vamos. Ó. Ele tá, a gente pode ouvir eles, eles tão aqui do nosso lado, não precisa ouvir pelo rádio. A gente tem duas missões, tá vendo? Sai, para de me bater em mim, ó. Nunca é bom ficar atrás nem na frente, é bom ficar no meio do grupo. Vamos lá. Comi outra arma. Opa, agora sim, vim direto com uma 12. Aí eu gosto. Vambora. Ih, rapaz. Aí a gente já tá em, já tá em gauge, já. Puto da puta. Vamos lá, vamos lá. Até chegar, ó. Vamos ver se eu acerto. Uh! Jogo muito basquete, né? Vamos lá. Opa. Opa. Ai, 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 ai. Ah, meu Deus, tem um cachorro. E eu morri pro cachorro. Tarde demais. Obrigado. Eu nem percebi que tinha um cachorro. Mas tá, vamos lá. Vamos mais de mais. Agora tem cachorro. Eu quis ficar jogando basquete. Não deu muito certo. Ah, legal. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Vamos embora. Você me empurrou, mano. Eu tinha o cara na minha mira. Ah. Ó lá, tem uma galera lá. Boa. Tem um cara no chão ali, ou o que que é isso? Tinha um cara esperneando ali. Ai. Caralho. Boa. Olha aí, mano. O cara correndo pra cima. Eu não sei se você não mata ele, mano. Vamos lá. Basquete. Eu tô bom, hein? Vamos lá. Basquete de novo. Ó, acertei mais uma. Que isso? Vamos lá. Air support. Ó, cachorro. Morre, cachorro. Vamos lá. Boa, air support. Nossa. Será que eu chamei no lugar errado? É, eles tão atirando no lugar errado. Ai. Ah, vai tentar correr e vai tomar tiro no cu. Vamos lá. Ó, os caras passando lá, ó. Isso. Vamos, helicóptero. Boa. Pegar 12. Ai, meu Deus. Por baixo. Ué. Ah. Tá. Que susto você me deu, cara. Mais um. Eu tô... Eu tô o Michael Jordan hoje. Volta, 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 volta. Toma. Toma. Ai. Vamos lá. Temos que subir. Avançando. Vamos, galera. Vocês têm que me ajudar aqui, galera. Deita, deita, deita. Coisa que eu tô usando um pouco aqui, né? Meu Deus. Deita, deita, deita. Vamos, amigos. Eles ficam lá longe, cara. Isso me dá uma agonia. Tó. O cara não morreu. Vem embora. Meu Deus. Quanta gente, bicho. Isso. Vamos lá. Olha lá. Quanta gente lá, ó. Vamos usar um air strike lá. Quero ver. Só ver. Ó. Vamos, helicóptero. Que demora, bicho. Olha lá. É agora, hein. Ai, mata os caras. Meu Deus. Eu atirei uns 30 tiros de 12 no cara. Morreu, morreu. Tá bom. Vamos embora, vamos embora, galera. Clear, clear. Vamos dar a volta. Ai, meu Deus. Aqui não dá pra subir. Tinha um inimigo aqui. Vamos lá. Se eu ver, eu consigo. Opa. E aí, galera. Beleza? Vocês vão ficar aí de boa? Eu ouvi você jogando granada. Olha lá, ó. Tó. E aí. Vamos embora. Ah, não precisa, não. Não, não, não. Deixa eu falar. Tira. Não, não é isso que eu quero. Desculpa. Vamos lá, gás. Espera à frente, por favor. Os caras não ajudam. Os caras não ajudam. Não ajudam. Zero. Inteligência artificial, zero. Tá. Vamos embora. Voltamos daqui, tá ligado? Que é o filho da puta. Vocês são os merda. Só eu avanço nessa porra. Vamos lá. Olha lá, os caras sobem, galera. Os caras estão lá atrás ainda. Vamos, galera. Sobe. Tem um lugarzinho aí pra gente subir? Ah, então beleza. O que vocês estão voltando? Olha lá. Aí o cara... Nossa, a inteligência artificial é um lixo, cara. Vamos. Vamos por aqui. Oi? Oi? Vamos lá. Olha os caras atrás da gente. Filho da mãe. Isso. Agora vocês entraram, né? São uns pau no cu, né? Banheiro. Clear. Ah, aqui é o nosso time já. Vocês já estão tomando? Agora eu entro. É incrível. Eu entro. A gente toma todos os lugares, né? É incrível. Vai. Vamos lá, vamos lá. Toma. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Isso. Vai. Air support. Não pula, pula. Filho da mãe. Alguma RPG aqui? Cadê? Cadê a RPG que estava aqui? Aqui, ó. Toma. Ai. Culpa minha. Essa foi culpa minha. Essa foi culpa minha. Culpa minha. Culpa minha. Vamos embora. De novo, eu tô, ó. Ó, ó, ó. Não, não era a caca que eu queria. Eu quero RPG. Isso. Muito obrigado. Gente, mira lá, ó. Cadê a... A janelinha, tá? Toma, seus paus no cu que quase me mataram. Vamos avançar. Vamos embora, vamos embora. Agora os caras vão vir, quer ver? Tô. Engole aí essa granada. Corno. 2-5 aqui. Estamos prontos para atacar e estamos estendendo por novos trabalhadores. Ufa. Vamos, você fala. Vai, 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 gasta. Vai, bicho. Porta fechada. Beleza. Ninguém no banheiro. E aqui, mano? Ó, morreu um cara atrás da porta e a porta eu não abro. Beleza. E aí, vocês vão ficar aí? Não tem mais ninguém aqui. Vocês estão ligados, né? Tá. Ai. Ai. Tá, e aí? Pra onde a gente tem que ir, galera? Tá, eu tô dando uma volta. Pra onde que eu tenho que ir? Pra subir? Tá. Eu não tô entendendo. É aqui, será? Não é aqui. Tá, deve ser lá pra cima, né? Então, vamos. Vem, galera. Tá, tem cara vindo de lá e pra lá. Nossa, tem muita gente aqui. Toma. Vem, galera. Não vem ninguém comigo, bicho. Não vem ninguém comigo, bicho. Ai. Tô. Boa. Vamos lá. Na surdina. Tomei uma bala, recarrego. Isso, volta. Acabou aqui. Acabou aqui. E aqui em cima, seus putos. Não tem ninguém aqui? Então tá. Então vambora. Time de incompetente, viu? Eu vou te contar, viu? Tá. E pra cá não tem mais nada. Não dá. Dá pra ir pra lá, né? Vamos. Vem, galera. Vamos lá, pro... E o caralho. Fala que é campo aberto pra lá. Aqui. Eu vou tentar ir pelo lado aqui. Pula, bicho. Ele não pula aqui. Vai se foder. Ele não pula aqui. É uma... Parede invisível. Que briga... Obrigado, Carlton. Tá vendo? Eu quero flanquear o cara. Não dá. Eu tô tentando ir pra frente. Valeu, Cody. Beleza. Ah, mataram o cara aqui antes que eu pudesse pegar ele por trás. Muito obrigado. Cadê? Cadê? Não sacanagem que vocês estão aqui. Ah, é. Tá, o Alassad não tá aqui. Então a gente tem que voltar. É isso? Muito obrigado. Sempre muita diversão. Vamos lá pegar o filho da puta. Vamos, 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 vamos. Vocês estão vindo, né? Os caras são muito devagar, mano. Cadê? Cadê o Alassad? Tá, voltamos pra casa que eu tava antes. É aquela casa que tinha o quartinho lá em cima, viu? Olha lá, agora as portas tão fechadas. Que porra é essa? Ai, ai, eu já limpei essa casa. Não sei se você lembra. É esse o Alassad? Minha, a gente foi e voltou, mano. Que legal. Não vai mostrar? Nossa, toma. Deixa eu dar umas porradas nele também, ó. Vai. Telefone do Alassad, ó. Pux. Deixa eu os pés dele desamarrados. Ele pode tentar chutar a gente. Vou levantar isso aí correndo. Eita! Eu queria bater nele, porra. Imran Zakaev. Tinha que ser russo, né? Tinha que ser russo. Que legal. Tinha que ser russo. Tinha que ser. Que legal. Tinha que ser russo. Obrigado.